MC, Rony, SP, Estúdio, FCR, Carlinho no beat, é mais uma Dificuldade eu passei, pra chegar onde eu cheguei Fui desnobrado dentro da favela, entre beca e viela Me apaixonei por uma donzela, sempre sonhei ter um foguetão Nas antigas era biker, hoje é robôzão de dois escape Vou acelerar, e o destino é Guarujá Sempre sonhei ter um foguetão, nas antigas era biker Hoje é robôzão de dois escape Vou acelerar, e o destino é Guarujá MC, Rony, SP, Estúdio, FCR, Carlinho no beat, é mais uma Dificuldade eu passei, pra chegar onde eu cheguei Fui desnobrado dentro da favela, entre beca e viela Me apaixonei por uma donzela, sempre sonhei ter um foguetão Nas antigas era biker, hoje é robôzão de dois escape Vou acelerar, e o destino é Guarujá Sempre sonhei ter um foguetão Nas antigas era biker, hoje é robôzão de dois escape Vou acelerar, e o destino é Guarujá Sempre sonhei ter um foguetão Nas antigas era biker, hoje é robôzão de dois escape Vou acelerar, e o destino é Guarujá E o destino é Guarujá Sempre sonhei ter um foguetão Nas antigas era biker, hoje é robôzão de dois escape Vou acelerar, e o destino é Guarujá Desenquivo 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 Desenquivo